Atualizando, 37,90 urso, 5,902 avestruz, 9,887 tigre, 8,4,61 leão, 46,86 tigre, no sexto prêmio carneiro e macaco. Naluque, 50,89 urso, 6,971 porco, 43,81 touro, 24,67 macaco, 3,9,55 gato. Fechou com leão e pavão. Tá ok? Então, vamos aqui para o palpite. Carimbamos aí o urso nas duas loterias. Nas duas loterias aí carimbado. Vou tirar ele agora e vou colocar um que está atrasado nesse horário. Aí eu vou nele. Vou manter a águia e vou colocar o galinho. Não, Ritinho. Vou de galo. Vou colocar ele no terno. Vou colocar o urso no terno. Vou no galo aqui agora, nas 57,52. Aqui, o 3 com 2. No terno aqui, 13,23 e 2. Então, está aí o palpite da PTN para a coruja. Para a coruja aqui. Palpite aí para a coruja. Coruja aí, grupo 2 e grupo 13. Está certo? Atrasados aí para a loteria Rio. Grupo 23, não estava. Temos o galo, grupo 4, 24, cachorro e o grupo 11. Luke, urso também, não estava. Borboleta, cachorro, veado e leão. No geral aí, urso aqui não tínhamos. E não tínhamos urso também na Luke. Na cruz do dia aí, 0,369. Né? 0,369. Então, gente, muito obrigado. Parabéns para quem acreditou aí no palpite do urso. Desde cedo que nós estamos nele aí. E vamos que vamos aí para a próxima. E que seja bom aí, ô corujão. Abraços. Fui!